Amar, dar tudo Não ter medo Tocar, cantar no mundo Pôr o dedo no lar Lugar, ligar, gente Lançar sentido Onda branda da guerra Beira do ar Serra, vale, mar Nossa banda da terra é outra E não erra quem anda Nessa terra da banda Passe oculta azul do araçá Falar Verdade Ter vontade Tô a par Entrar, entrar na vida Com a música Oba, olá, Brasil Mas quem pariu Tal gente Cantuário, Holanda, Maputo, Rio Luanda, Lua Nossa banda da terra é outra Ganada, Jamaicuba Muitas gatas na turma Dos rapazes da banda Tocar, gozar, alida Indefinidamente Amar Tchau, 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 tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto